Monta aí, monta um joguinho pra nós ver aí. Olha isso. Nossa, preta, preta. Achei maravilhoso. Esse cabinho muito bonito, meu legal. Nossa, achei lindo também. Ele tem um detalhe aqui, olha aqui. Tipo, vai ser um passarinho. Nossa, achei lindo também. Nossa, preta. E o valor? Vamos ver se eu acho outro. 10,50, galera. Com mais 18 pratinhos. Com mais 18 pratinhos. Vai ficar linda, hein? Só aquela que nós temos, que eu amo a minha. Tira essa, vamos ver. E aí? Nossa, meu Deus do céu. Dá pra receber até o presidente. Que linda, né? Mas essa é mais diferente, né? Eu gostei muito dessa aqui, olha. Eu gostei dessa aqui, minha cara. É. Gostei mais. Essa é linda. Mas essa aqui é maravilhosa. Cabe bastante leite, olha. Bastante café. Acho que vou levar uns dois. E a felicidade dela. Quem que não fica feliz, né, gente? Traga a sua esposa aqui. Vem dar um passeio aqui. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar. E aí? Tchau.